Olá gente, tudo bem? Seja bem-vindo. No vídeo de hoje vamos falar de Liro da Paz. Vamos lá? Se você tem dificuldade do teu Liro da Paz, ele não está produzindo, ou está feio, não está indo para frente, fica nesse vídeo aí. Vamos passar tudo que você precisa saber para o Liro da Paz produzir. Mas antes do vídeo começar, chama a vinheta! Então gente, estou com o Liro da Paz aqui, a gente está com dois. Vou mostrar para vocês aqui. Olha que espetáculo! Esse é o Liro grande mesmo. Está em um potinho pequeno, mas ele é bem grande. Olha aqui o tamanho dele. E aí já está vindo brotando umas florzinhas aqui. Está vendo? Então se você tem o Liro da Paz, ele não está produzindo, não está bonito, não está viçoso. A gente fala que quando uma planta está bonita, está viçosa, né? Olha aqui, deixa eu botar isso. Ele não está indo para frente. Então a gente tem que estimular o Liro da Paz a produzir. O Liro da Paz você pode até ficar um ano, dois anos, e ele não produz. Se você não estimular ele, não colocar um fertilizante, para esse Liro da Paz chegar a subir as folhinhas, a florzinha. Esse daqui vem uma, vamos ver aqui, duas, três botãozinhos que estão vindo já para produzir. Tem mais um aqui. Também tem mais, está vindo com bastante botãozinho. Está vendo? Então, Daniel, mas o que eu devo usar no meu Liro da Paz para ele poder estar produzindo, está indo para frente, né? Então, gente, um dos melhores fertilizantes que eu uso aqui para as nossas plantas, principalmente atúrio, Liro da Paz e folhagem em geral, se chama a farinha de osso, gente. É muito importante mesmo e muito bom para poder estimular a plantinha a produzir. Então, seja lá o Liro da Paz, seja a frutífica, qualquer plantinha, faz o uso da farinha de osso. É um produto baratinho. Muita gente fala, Daniel, mas tem mau cheiro. Gente, não tem problema, põe um pouquinho, vai estimular. Vamos lá. Um vaso desse tamanho aqui, que ele está em pote, esse é o número 15. A quantidade que a gente vai colocar é muito importante. Eu vou pedir para a produção me dar aqui o farinha de osso. Você vai estar colocando uma colherzinha dessa aqui para cada pote número 15. Se a tua planta for maior, coloca mais. Se não, for menor, você vai colocar menos. Como você vai fazer? A produção vai segurar aqui. Você vai pegar a sua colherzinha e dar uma mexida. Você vê que está bem compactada aqui. Então, dá sempre aquela mexidinha, gente. Dá uma... Fazer igual o pessoal fala, dá uma curvucucada aqui. Sim, gente. Dá uma mexida aqui. Aí a gente vai colocar uma colherzinha dessa de chá. E aí, a gente vai estar colocando aqui. Lembrando, gente, que a gente não... Faz tempo que a gente não grava no nosso cantinho, que a gente está arrumando ele. Está fazendo para dar umas melhorias. Então, por enquanto, a gente está gravando aqui mesmo. Está certo? Então, você dá uma mexida. E olha. Uma colherzinha de chá, gente, para cada potinho desse. Está certo? Mas, Daniel, eu vou trocar o substrato do meu Liru da Paz e colocar no vaso maior. De repente, você comprou esse daqui. Ou comprou da gente, ou comprou no mercado, em qualquer canto. Já quero colocar no vaso maior. O que eu devo fazer? Vamos lá. Esse está adubado. Está certo? Você quer colocar ele no vaso maior, gente? Eu aconselho você a mexer no vaso. Dá uma mexida bastante. Viu que ele soltou? Você vai pegar com muito cuidado aqui e vai fazer isso. Está vendo? E aí, vai colocar num vaso maior. Gente, não mexa na raiz. Está certo? Não... Até sujou aqui um pouco. Não mexa na raiz dele, porque ele vai sentir bastante se você for inventar, tirar esse substrato que está aqui. O que você vai fazer? Vai pegar o teu pote maior, vai completar com ele e adicionar somente uma colherzinha de farinha de osso. Mas o que eu devo colocar no Liru da Paz é referente a substrato. Procure um substrato, gente, que tenha bastante matéria orgânica. Isso quer dizer calvão, casca de pino, casca de arroz arbolizado. Vou pedir para a produção pegar aqui um do nosso substrato. Vou mostrar para vocês o que a gente mais usa, a matroca, né? No caso, esse é o fertilizante. Então, gente, procura um fertilizante, um substrato que tenha esses material aqui composto. Vou ver se vai focar aqui para vocês aqui. Está vendo? Então, tudo isso aqui vai ajudar, porque tem casca de pino triturada, o calvão triturado, casca de arroz parbolizada, toda aquela mistura vai deixar o seu Liru da Paz mais bacana. Quando a gente vai fazer a troca, a gente usa os produtos da Vita Mais, está certo, gente? Então, faça uso da farinha de osso, seja lá qual marca for. Lê bastante o rótulo antes de usar, gente. Usou? Vai lá, molha um pouquinho e segue que seu Liru da Paz vai ter sucesso, está certo? Tem dúvida? Deixe aqui embaixo nos comentários para a gente. Se é novo, vem correndo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Eu me chamo Daniel. Até o próximo vídeo. Abraço, gente! Abraço, gente!